Nome menos malvado que existe. Qual o nome que ninguém nunca vai suspeitar de um cara que tem esse nome, tá ligado? Você vai falar com um maluco que se chama Barnabé. Nunca na história do universo alguém vilão ia se chamar Barnabé. Eu tentei deixar o nome do Barnabé o nome mais fofinho e inocente de todos. O Raquim... Mano, eu tenho que falar disso do Raquim. Tem uma história legal de antes da temporada começar, uma conversa que eu tive. Nossa, como eu vou poder falar as coisas mais abertamente agora? Mas resumidamente, eu tinha um... Essa temporada, né? Ela tinha um grande desafio. Que era construir um mistério que poderia ser descoberto, mas que não fosse descoberto. Graças a Deus deu certo. Eu tava jogando tipo um Among Us Ultimate, assim. Eu tava jogando um Among Us onde eu tinha que colocar um monte de suspeito e eu tinha que improvisar e mentir como o culpado. Com cinco pessoas tentando descobrir quem é o culpado. E é... Mano, é difícil. Porque você tem que colocar as coisas que o personagem faz ao mesmo tempo que você tem que fazer parecer que não foi ele. É... E quando você escreve, tipo assim, é muito mais difícil do que escrever um mistério de... Tipo, ah, um assassinato. Quem? É um rudanete, né? Porque... Quando você escreve um rudanete, você controla todos os personagens. Então... Pra alguém não descobrir quem é o assassino, basta você não escrever isso. Mas num RPG, em... Eu tava tendo que lidar com cinco pessoas ativamente tentando descobrir quem é o culpado o tempo todo. E esse é o objetivo deles. Eu não posso controlar eles. Então, eu tinha... Então, tipo... É muito diferente de escrever o mistério com personagens. De, tipo... Ter que ser o assassino e mentir e manipular as pessoas de verdade na porra do jogo, mano. É muito mais difícil. E qualquer vacilinha que você der, fudeu! E aí, tendo isso em mente... Gente... Eu pensei... Tendo isso em mente, eu pensei... Porra... Eu chamei o Rakim pra jogar essa temporada. Eu já tinha pensado que... Que esse era o principal twist da história. E eu pensei, mano, será mesmo que eu vou fazer... Será que eu devia chamar? Será que eu não, mano, volto atrás? Porque de todas as pessoas... De todas as pessoas que eu conheço... O Rakim é o cara que mais jogou Among Us comigo. E ele é o cara que mais sabe como eu minto. Ele é o cara que mais tem experiência com eu mentindo. Eu falei... Não, foda-se. Vamos nessa. Vai ser tipo o teste supremo. Tá ligado? Vai ser tipo o teste ultimate. Pra ver se eu consigo segurar essa temporada. Mas... E aí, na semana... Na semana... Na semana que... Tipo, essa semana agora... Da revelação do plot twist... O Rakim, ele fez um... Ele participou do Ardencast e ele lançou algumas teorias. Ele tinha quatro teorias principais. Ele achava que podia ser a Návia... Podia ser o Otávio... Podia ser a Maíra... Mas ele não tava acreditando muito nisso. E podia ser o Barnabé. Aí ele deu os motivos de cada um deles. Eu falei... Porra, mano. Vamos lá que é bom. Não tem jeito. O cara é bom. O cara é bom. Mas ainda assim foi uma... Ainda assim foi uma surpresa legal. Porque tipo... Quando eu vi que ele teorizou isso... Antes de eu revelar... Eu percebi que eu fiz o meu trabalho bem. Eu percebi que eu fiz o meu trabalho bem. Porque... Não tem graça... Você fazer um plot twist... Que era impossível prever. Se algumas pessoas... Tipo... O meu trabalho era... A maioria das pessoas... Serem surpreendidas com o Barnabé. E algumas pessoas... Que por motivo que seja... Às vezes a pessoa... A maioria dessas suspeitas... São sempre meio metalinguísticas. É tipo... As pessoas sempre suspeitam do menos suspeito. Então muitas pessoas suspeitavam do Barnabé... Sem saber por quê. Simplesmente porque ele era bonzinho demais. E isso é parte de por que ele é suspeito. De todo mundo nessa ilha... O Barnabé era o único que não tinha segredo. Em comparação aos outros. Eles podiam descobrir o segredo de todo mundo. Menos o Barnabé. Isso era o maior indicativo de que ele... Era o vilão. Todo mundo tem um segredo. O Barnabé também tem. Esse era o segredo dele. Mas a ideia é que todo mundo tinha um segredo a ser descoberto. E não importa o quanto eles investigassem o Barnabé... Eles não iam conseguir... Quer dizer... Na real, se eles investigassem muito o Barnabé... Eles iam descobrir o segredo. Mas o ponto é que... Na mecânica que eu escrevi... Que chama Todo Mundo Tem Um Segredo... Onde todos os NPCs tinham um segredo a ser descoberto. Se eles investigassem... Entrassem na casa... É por isso que essa temporada era aberta. Eles podiam chegar a qualquer momento... E conversar com qualquer NPC... Ir na casa de qualquer NPC... Que todas as casas têm cenário... E descobrir qual era o segredo por trás desse NPC... Para usar nessa batalha final. Mas então... Tem várias coisas... Tipo, agora que isso foi revelado... Tem muita coisa que eu quero falar ainda... Mas eu vou esperar acabar a temporada. Porque possivelmente a gente vai fazer um revelando. E aí eu quero guardar algumas coisas para o revelando. Tem muita coisa para mostrar. Essa é a temporada... Mano... Nossa... Esse próximo episódio vai ser uma doideira. Eu gostei que tipo... Mesmo com os tweets sendo revelados... Algumas pessoas ainda estão confusas sobre como aconteceu. O que eu posso dizer é que... Toda... No próximo episódio... Não vou falar. Mas tipo... O plano e tudo... Assim como todo o Who Done It... Todo filme de assassinato... De quem é o culpado... Quando você descobre o culpado... Tem toda a ceninha mostrando como ele fez as coisas. Vai ter isso também. Midnight Mass. Midnight Mass foi uma das principais inspirações de Osney. Especialmente pelo setting. Acho que eu gosto... Eu gostei muito de Midnight Mass. Midnight Mass é muito, muito, muito bom. Então... E eu gostei muito da ideia de pessoas presas numa ilha... Tendo que resolver uma parada, tá ligado? Eu achei muito... E tipo, eu amo Lost também. Então... As principais inspirações que são genuinamente inspirações... Propositais, assim... Inspirações que eu realmente... Pensei especificamente é... Lost e Midnight Mass. São as duas principais inspirações dessa temporada. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que... Uma das perguntas feitas. Tem coisas que não são confirmadas de propósito. Muita gente... Eu vi muita gente acertando alguns detalhes. Por exemplo... Mano... Tem uma coisa. Tem um detalhe muito específico. Que eu tentei fazer... De uma maneira que ninguém percebesse... Tem uma coisa que eu fiz com o Barnabé. Eu fiz todo um esquema e até mudei uma miniatura. Por causa disso. E poucas pessoas... Poucas pessoas... Aliás, não vi ninguém comentando sobre isso. No episódio anterior... Quanto mais próximo você chega de uma revelação... Mais clara você tem que deixar as pistas sobre ela, né? No episódio anterior... O Otávio... Ficou nervoso... E tirou o casaco e botou na cadeira. Aí ele ficou com uma roupa toda branca. O tom de pele... Forma estrutural do corpo... E voz do Otávio... É parecida com a do Pedrinho. O rosto dele são diferentes. Então... O Otávio tirou o casaco e deixou na cadeira. E o Barnabé... Quando vai chamar ele... Confunde ele com o Pedrinho. E aí as pessoas falam ali... Ah... Não... É que eles... Eles são irmãos. E aí eles vão... E eles fazem... Eu fiz toda uma volta... Para o Barnabé confundir o Otávio com o Pedrinho. Que são as duas... São as poucas pessoas na ilha que ele conseguiria confundir. O doideira, né? Ninguém tinha percebido isso.